Pai de Cristo, meu amigo! Olha eu aqui de novo pra falar de livro. Bom, tema hoje é finanças, finanças. Este livro aqui, ó, me surpreendeu demais esse livro. Ele é um livro pequeno, um livro fininho, da editora DLC, Depósito de Literatura Cristã, Boa Semente. Mas ele fala muita coisa. E é bom que ele vai direto ao ponto. Ele, em cada tema, ele cita a passagem bíblica, ele explica e te garanto que é 100% bíblico. Não tem conversa fiada aqui não, viu? É coisa de crente mesmo. Não tem teologia da prosperidade, não tem confissão positiva. É bíblia, é bíblia. E dá na cara também, viu? Dá na cara também dos nossos erros aí, de como nós administramos o nosso dinheiro. Aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui, ó. Ele veio até com marca a página, com birandinho. Não sei se você consegue ver aí, como é que o brilhinho esteja atrapalhando. E ele fala aqui, olha o tanto de coisa, que é o índice dele. Apesar de ser pequenininho, ele tem muita coisa. E aqui ele vai falar de como foi a questão dos fundamentos, do tema dinheiro na Bíblia, né? Desde o Antigo ao Novo Testamento, na época de Israel, como que era essa relação de... De finanças entre Deus, Israel, como é que Deus abençoava o povo. Como que isso passou a ser, né? Pela graça. Mudou? Mudou? Não mudou a mesma coisa? Fala disso aqui. Ele fala aqui sobre... Que a Bíblia fala sobre pobreza, sobre riqueza. Ensinamentos sobre como lidar com dinheiro. Com relação às dívidas, aos negócios, economia, doação, orçamento. Ele fala sobre herança, educação financeira, contentamento. Tudo isso bíblicamente. Tudo isso fundamentado em passagens bíblicas, entendeu? A aplicação das parábolas de Cristo com relação ao dinheiro. Existem as parábolas, em regra, o tema delas não é dinheiro, mas elas citam situações que envolvem a vida financeira. Ele explica ali essas situações. E, por fim, ele fala como se trabalha o dinheiro dentro da obra do Senhor. Ele vai falar sobre a sua vida financeira, como você se relaciona com o dinheiro de maneira saudável, que a Bíblia nos ensina, em parâmetro geral, com relação a tudo. E ainda ele vai falar sobre a relação do dinheiro na obra de Deus. Realmente, eu, de verdade, eu me impressionei. Porque ele é pequenininho, eu leio de um dia para o outro, mas ele fala muita coisa e fala muito bem, com a linguagem muito boa. E também, eu me impressionei quando eu recebi ele. Porque vendo na internet, não dava para notar que era tão bonitinho assim como é de verdade. Não sei se você vai conseguir ver aí, e é mais aqui, na letra de finanças, nas moedinhas aqui no planeta, existe um verniz, mas um verniz com relevo, não é só um brilho. Ele tem um relevozinho nele, que é muito bonito pessoalmente. Eu gostei demais, ainda vem com o marcador. Cara, é fantástico. E, além de ser um ótimo livro, essa editora que gosta de mente, eles tem um trabalho que é de ajudar pessoas que têm dificuldade em adquirir, não têm dinheiro, condições de ficar adquirindo literatura. E aí, o que eles fazem? Eles enviam gratuitamente para essas pessoas, que não têm condições, aqui no Brasil, e tem um trabalho forte lá no Moçambique, eles enviam gratuitamente. Então, quando a gente compra, a gente compra, e parte desse tolo que a gente paga, é para essa obra aí, missionária, de enviar livro para essas pessoas que não têm condição. Então, além da gente estar adquirindo coisa boa, a gente ainda está fazendo uma obra de Deus, meu. Cara, dois coelhos numa cajetada só, meu. É bom, né? Faz esse exemplo, né? Mas, enfim, é muito bom, muito bom. Aí, na descrição, eu coloquei o perfil deles no Instagram, para você entrar e conhecer melhor, falar com o pessoal ao lado, entender melhor esse trabalho aí, missionário, que eles fazem, e também conhecer as outras obras. Curte, compartilha, comenta se for útil, e se conhece outras obras com esse tema que você gostou, que achou top, fala aí para nós dessas obras também. Quem sabe aí eu não consigo fazer um apanhado dessas indicações de vocês, e eu faço outro vídeo comentando todas as obras sobre vida financeira, sobre mordomia cristã. Ok? Obrigado e até a próxima, meu amigo.